Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Em mais um dia de escuridão e aversão ao risco, brilharam as units do Santander, que desde a abertura do pregão, assumiram a ponta positiva do Ibovespa, alta de 6,1% na máxima do dia, ao preço de R$ 14,75. Tudo isso, uma repercussão da notícia de que o banco aprovou um programa de recompra de units, um novo programa de recompra de units, aliás. Serão adquiridos até 57 milhões de papéis, o prazo da operação é de até 365 dias. Em 2011, as units do Santander registram desvalorização de 35%. Já as ações ordinárias da Uzi Minas foram castigadas. Na mínima do dia, a queda dos papéis era de 7,3%. A siderúrgica teve sua recomendação rebaixada de alocação em linha com a média de mercado para abaixo da média de mercado pelo analista Leonardo Corrêa do Barclays Capital. O preço-alvo é de R$ 11. Além disso, o presidente da Uzi Minas, Wilson Brumer, disse hoje que não tem como impedir que a rival CSN assuma uma cadeira em seu conselho de administração. Lembrando que a CSN disse lá em 28 de julho que aumentou sua participação na Uzi Minas e estuda mais opções de investimentos. As informações são da Bloomberg. Pouco a pouco, a CSN vai crescendo dentro da Uzi Minas. Outra queda hoje. Ações ordinárias da Embraer chegaram a cair 3,4%. Isso depois de três pregões de alta. O motivo da queda, a Delta Airlines adiou a compra de 100 jatos regionais até 2012, o que pegou bem mal entre os investidores. Embraer registra a desvalorização de 22% em 2011. E a agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou hoje a perspectiva do rate em moeda local do Brasil, de estável para positiva. A nota de crédito em moeda estrangeira foi mantida em BBB- com perspectiva positiva e a nota local em BBB+. De acordo com a S&P, a revisão segue a nova implementação da metodologia de análise dos ratings soberanos, que dá um peso maior para o ambiente político. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.